Eu tentei não te levar a sério Prometi não me apaixonar Eu sempre soube do seu relacionamento Queria respeitar Mas não deu O que eu passei a vida inteira Procurando, encontrei e o vejo seu E nessas horas coração esquece de tudo que já prometeu Eu sinto muito, mas ela perdeu Eu duvido Que o corpo dela encaixa com o seu Igual o seu encaixa comigo Se passa um dia sem te ver, já te mando mensagem Ei, sumido Mas tarde passa lá em casa Que hoje é dia de dar um pedido De dar um pedido Eu duvido Que o corpo dela encaixa com o seu Igual o seu encaixa comigo Se passa um dia sem te ver, já te mando mensagem Ei, sumido Mas tarde passa lá em casa Que hoje é dia de dar um pedido De dar um pedido Mas não deu O que eu passei a vida inteira O que eu passei a vida inteira Procurando, encontrei e o vejo seu E nessas horas coração esquece de tudo que já prometeu Eu sinto muito, mas ela perdeu Eu duvido Que o corpo dela encaixa com o seu Igual o seu Igual o seu encaixa comigo Se passa um dia sem te ver, já te mando mensagem Ei, sumido Mas tarde passa lá em casa Que hoje é dia de dar um pedido De dar um pedido Eu duvido Eu duvido Que o corpo dela encaixa com o seu Igual o seu Se passa um dia sem te ver, já te mando mensagem E aí, sumido Mas tarde passa lá em casa Que hoje é dia de dar um pedido De dar um pedido E aí, sumido Opa, tô aqui Tô esperado Vamos nessa Vamos nessa E aí, sumido 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 E aí, sumido